Imagens de câmeras de segurança flagraram um ladrão arrombando uma distribuidora de gás em Marechal Cândido Rondon O crime foi por volta das 4h40 da manhã O bandido aparece estourando o vidro da fachada com uma chave de fenda Depois ele invade e vai direto ao caixa O rapaz consegue pegar uma quantia em dinheiro e foge em poucos minutos O estabelecimento fica bem no centro da cidade A polícia chegou a fazer buscas na região, mas o bandido não foi encontrado